ah! ah! dupla o planet, dupla o planet cocomiau! beijo ai que delícia cara, ser um coala foi a minha melhor escolha é muito bom vamos lá, vamos lá, eu preciso emagrecer vai 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 corre 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 vou emagrecer vou emagrecer vou emagrecer vou emagrecer vou perder, vou perder, vou perder. Mas sabe, 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 sabe Ai meu deus... Olha lá Margarida, o cara ta louco de novo, porque que ele não pendurou a melancia na cabeça pra chamar a atenção, hein? Vilma! Vilma! Cala ali na Vilma, quem que é? Kátia! Ah seu gatinho, você não é palio para mim, eu sei artes marciais, hein? Olha, eu não disse que eu sabia? Vem aqui, opa, de novo! Vem aqui que eu vou te ensinar uma lição, vem aqui, vem aqui! Toma essa voadora! Toma, toma! Eu ganhei, 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 eu ganhei! Sai! Sai daqui! Vilha chata! Então vai, toma, toma, sai safado! Vai, toma, 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 vai, vai, toma! Vamo pular! Vamo pular, vamo pular, vamo pular! Uh! Vamo pular! Vamo pular, vamo pular, vamo pular, vamo pular! Vamo pular! Vamo pular, vamo pular, vamo pular! Uh! Ai que 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 é isso? Ai, que bom gelada! Peraí, cara, para de rodar aí. Peraí, cara! Ai, meu Deus do céu, socorro! Para de correr, cara! Para de correr, pelo amor de Deus, eu nunca vou morrer em viagem, por favor! Ai, meu Deus, eu ainda nem beijinho ali! Ai, meu Deus! Dupla o planet! Dupla o planet! Eu quero mais vídeo, eu quero mais vídeo, eu quero mais vídeo! É, é, dupla o planet, dupla o planet! Se inscreve no canal, Manuleira, Manuleira, Manuleira! Tchau, tchau!